Olá, tudo bem com vocês? Estamos enfrentando ainda a quarentena e, como todos vocês, nós, instrutores, estamos muito ansiosos para voltar às aulas presenciais. Contudo, a fase amarela em São Paulo é muito clara. Não permite aulas em grupo. Somente aulas individuais com agendamento prévio. Portanto, não podemos voltar, por enquanto, as aulas presenciais nas academias. Eu sei que tem outras academias e outras entidades que estão dando aula presencial. Recebemos muitos e-mails e ligações e mensagens via WhatsApp no nosso centro de atendimento, perguntando por que não voltamos ainda ou quando que vamos voltar. É muito simples. Quando fundamos a Federação Internacional de Cravagá, falamos que nós temos o orgulho de ter princípios e valores diferentes e que a gente educa para a boa cidadania. E boa cidadania é atravessar a rua e ajudar uma idosa que precisa da sua ajuda. Boa cidadania é não jogar lixo da janela do seu carro. E boa cidadania é também cumprir o que o seu governo manda. E se o nosso governo não permite ainda aulas em grupo, a gente não vai fazer aulas em grupo. Ok, gente? Vamos aguardar um pouco mais. Acredito eu que em 10 ou 15 dias no máximo, vamos passar para a fase verde. E aí, com prazer, a gente vai voltar para as academias de novo, cumprindo sempre os protocolos do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura para justamente garantir a qualidade de vida de vocês e a saúde de vocês, que para nós é o mais importante. Então, a gente vai esperar um pouco mais. Vocês são o nosso maior bem. Então, a gente não quer pôr a vida de vocês em risco ou dos pais de vocês e dos familiares de vocês. Portanto, vamos aguardar um pouco mais com paciência e vamos cumprir o que o nosso governo manda. não vamos procurar burlar a lei, achar alguma brecha e fazer uma coisa que não deve fazer. Estamos juntos. e juntos vamos vencer essa batalha. Assim que a gente puder, vamos voltar às aulas presenciais de novo, apenas com o decreto do governo do Estado e da Prefeitura, permitindo essas aulas de uma forma legal e vamos continuar a transmitir para vocês as aulas presenciais para aqueles que não poderão vir e fazer a aula com a gente nas academias. Ou seja, as aulas online vão continuar a existir. Vamos transmitir as aulas presenciais para vocês que por algum motivo vão ter que ficar em casa, seja por motivo de ter pais idosos ou outro motivo aí. E assim vocês vão poder treinar ou na academia ou fazer a aula online. Legal, gente? Vamos garantir a saúde de todo mundo e vamos vencer essa batalha junto. Um grande abraço e até logo. Legenda Adriana Zanotto